O aterro sanitário é uma obra de engenharia para a destinação ambientalmente correta dos resíduos. Ela possui desde a impermeabilização do solo, propiciando para que o chorume gerado pela decomposição dos resíduos, ele não vá para o solo, nem por leção freático. Todo esse chorume, ele é levado para Lagoas e é tratado. Você tem a captação de gases, parte deles você queima e você acaba com metano, que é o gás nocivo à nossa saúde, e outra parte vai para Biogás, é uma empresa terceirizada que faz processamento desse gás e transforma em energia elétrica. Tem que ser coberto todo dia com terra, de forma que não atraia roedores ou minimiza essa questão da geração do chorume e propicie para que na extinção dele, quando ele acabe, ele possa virar um parque, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto